Por onde a gente começa aí a nossa organização de plantio, do nosso plantio comercial? Por onde a gente começa? O primeiro passo é definir entre o foco do sistema, se é fruta, hortaliças, grãos, madeira, animais, definir ali qual o subnicho, qual o subnicho dentre esses focos que você vai estar trabalhando. Por exemplo, qual vai ser realmente o carro-chefe do seu sistema? Então vai ser a fruta? Qual fruta é o carro-chefe? Então nós podemos trabalhar com várias frutas, mas a gente tem que estabelecer algumas frutas principais para ser o carro-chefe. Então o primeiro passo é o quê? Estabelecer essas culturas de foco principal do sistema e trabalhar, entender as características dessas plantas. Qual o ciclo de produção dessas culturas? Qual o manejo necessário para essas culturas? E quando vai ser a colheita, para que você possa organizar isso. Então, sem saber o ciclo da planta, como é que você vai organizar o manejo? Sem saber o que essa planta precisa? Como é que você vai organizar a etapa anterior, que é a etapa de implantação do sistema? De trabalhar o solo, de fazer a adubação, do consórcio, da matéria orgânica, trabalhar o organismo. Então tem etapas anteriores e tem etapas posteriores, que precisam ser realizadas. Então a gente precisa entender muito bem, o primeiro passo é entender muito bem os ciclos das plantas e quais são as plantas que vão ser as plantas de foco principal do sistema. Então é isso. O carro-chefe. O carro-chefe do seu sistema. O carro-chefe do seu sistema. Hashtag carro-chefe. É isso aí, precisa ter o carro-chefe do sistema.